Olá, você já se perguntou o que é o CTR? É essa métrica que é extremamente importante, não importa a plataforma de onde você compra tráfego, ou seja, em que você trabalha o marketing digital. Pois bem, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de uma vez por todas para você entender essa métrica. Ela é extremamente importante. Esse vídeo é mais voltado para iniciantes, mas mesmo que você seja avançado, fica aí que eu tenho uma informação muito importante que eu acredito que pode te ajudar muito. Então vamos lá, vamos lá para o meu computador. CTR, pessoal, taxa de cliques no anúncio, beleza? Em inglês, click through rate, por isso que é CTR, click through rate, tá? É a taxa em porcentagem das pessoas, tá? que clicaram no seu anúncio. Essa é a denominação do CTR. Vamos entender mais a fundo os detalhes dessa métrica. Mas antes, eu quero te convidar para curtir o nosso canal, o canal da Michelle Jacobs e do Wesley Banza, a escola Labescom, a escola de e-commerce e dropshipping do Brasil, tá? Então balança esse sininho aí, me ajuda com um joinha, porque só assim eu posso continuar trazendo material de muita qualidade para vocês. Então balança esse sininho aí e vamos embora. Vamos continuar aqui com o conteúdo. E o que é esse CTR, pessoal? É a taxa de cliques no anúncio dividido pelo total de impressão. Todo o tráfego na internet é medido por impressão, que é o famoso CPM, custo por mil visualizações. A cada mil impressões, ou seja, a cada mil pessoas que visualizam o seu anúncio, você tem um CPM, tá? É sempre calculado custo por mil visualizações, porque ficaria números muito pequenos, a internet é muito rápida, parece muito mil pessoas veem um anúncio. Mas, gente, se a gente vê que, tipo, 500 milhões de pessoas estão ativas no Instagram todo dia, é muito rápido você conseguir mil impressões. Você vai dividir o total de cliques no anúncio pelo total de impressão. Isso é a taxa de cliques no link, tá? No anúncio. Gente, cada plataforma, tá? Ele tem nomes diferentes para o CTR, mas normalmente é taxa de cliques, por exemplo, lá no Facebook, taxas de cliques únicos. Por que únicos? Porque senão o Facebook conta. Clicou nos comentários, clicou na foto. E para fins da gente mensurar as nossas campanhas, a gente põe um link, né? Seja na foto, seja no search, lá na procura do Google, a gente quer levar as pessoas para algum lugar para elas fazerem uma ação de compra ou baixar um e-book, qualquer que seja. Eu vou voltar o conteúdo dessa aula, exemplificar ele com e-commerce, tá? Porque é o nosso canal, fala muito sobre e-commerce, a maioria do nosso público está no e-commerce, então faz mais sentido aqui para a gente, tá? Então, quando a gente quer levar uma pessoa para a loja, o que importa é ela clicar no anúncio para ir para a nossa página de produto, para realizar a ação de compra, colocar o carrinho, etc. Então, por isso que no Facebook é taxas de clique único, beleza? Cada plataforma tem nomenclaturas diferentes, mas de uma forma geral é taxas de clique no link. Ela é por porcentagem, beleza? Então, normalmente, tá? Eu vou falar das taxas enquanto elas ficam logo mais e você vai entender, mas assim, nada de 30%, nada de 20% você vai entender, tá? Então, a cada mil pessoas, tá? X% clicam e fazem a ação de ir lá para a sua página de produto, tá? O CTR, pessoal, é a vitrine da sua loja, ele é muito importante. Então, imagina se você tivesse, né, no shopping, beleza? No shopping, né, a vitrine tá lá para atrair as pessoas e elas entrarem na tua loja. O anúncio faz esse trabalho. Então, quanto mais pessoas você levar para a sua loja, mais chances você tem de vender, beleza? Então, o teu CTR, quanto mais alto, melhor para você. Quando que é ruim você ter um CTR alto? Por exemplo, se você está trabalhando no Google Search, pesquisa no Google. E, por exemplo, aqui na Alemanha, a palavra, né, de abrir a porta, tem uma palavra em alemão, as portas aqui na Alemanha, né, elas sempre trancam automaticamente. E se você esqueceu a chave, é muito caro para vir alguém arrumar. Então, essa palavra chave, ela é muito cara. Então, por exemplo, a gente sabe que tem aqui, por exemplo, uma briga, né, que umas empresas ficam clicando só para que o concorrente pague mais. Porque no Google, né, um clique custa muito caro, né, e é muito importante lá quando você está procurando para gravar a chave, né, lavanderia. E você, o primeiro que vem no Google ali é de extrema importância, porque normalmente é onde vamos clicar, tá? Então, nesse caso, a gente tem que sempre observar, né, se a taxa de cliques é muito alta, se a gente não está tendo um problema. Mas não se preocupa com isso, que normalmente na maioria dos mercados não é problema. Só estou aqui exemplificando. Então, a vitrine da sua loja, ela tem que chamar o máximo de pessoas possível para dentro da sua loja. Então, o seu CTR é a vitrine da sua loja. Quanto melhor, quanto mais bonito, quanto melhor o anúncio, mais pessoas vão te visitar, mais pessoas vão entrar na sua loja, tá? Outra coisa que faz o CTR muito, muito importante, tá? Ele é uma das métricas que afeta diretamente a nota da sua conta de anúncio, seja em qualquer plataforma, que é chamada de Quality Score, tá? Google, Facebook, Instagram, eBay, Amazon, YouTube, tudo, tá? O CTR é uma métrica muito importante, porque ele mostra o quanto o teu anúncio é interessante e se você está fazendo a segmentação correta. Porque, por exemplo, um exemplo muito clássico, né? Você mostrar uma propaganda de churrasco para um vegano não vai fazer nenhum efeito. Essas plataformas, eles mensuram o seu CTR e isso te ajuda a pagar menos por mil impressões. Então, quanto melhor o seu CTR, menor é o seu CPM normalmente, tá? Porque você está diretamente afetando a qualidade da sua conta. E aí, Michelle? Qual que é, no final, um bom CTR, tá? É bem difícil falar, pessoal, porque para cada nicho varia muito, beleza? Mas eu achei esse gráfico aqui da Worldstream, tá? Que tem, que mostra, beleza? Os diferentes CTRs entre diversos setores. De uma forma geral, pessoal, tá? Dentro do Facebook, vamos falar aqui de Facebook, essa planilha aqui é global para o Google, mas é muito parecida, tá? Vocês veem que os CTRs, tirando ali, né, que é aplicativos de relacionamento, não muda muito. O CTR fica entre um e pouquinho e dois e meio, três. Então, lá no Facebook, cliques únicos no link. Se você tiver um CTR de mais de 1%, você está no caminho certo, tá? Para campanhas de conversão. No Google, você pode se inspirar nesse gráfico que eu estou falando. Menos de 1% para campanhas de conversão, cliques únicos no link, é bem complicado que você seja lucrativo, beleza? Porque você tem que alcançar muitas pessoas para levar um número X para a sua loja. Então, você não se torna muito lucrativo, tá? Gente, eu poderia falar aqui muito, muito mais sobre CTR, né? Dentro do treinamento, eu falo, acho que 30 minutos só, quase, sobre essa métrica. Então, entre diferentes aulas, mas ficaria um vídeo muito extenso aqui. Por isso, tá? Eu queria dar um overview, principalmente para os iniciantes, né, do que é essa métrica tão importante. Comenta aí nos comentários se você já sabia o que era o CTR ou se você entendeu agora o que é esse tal de CTR. Vai me ajudar muito a saber se o meu conteúdo está fazendo sentido para você. Te convido também a participar do nosso canal do Telegram, tá? E me seguir no Instagram, onde eu divido um pouco da minha vida e estou sempre trazendo muito conteúdo para vocês, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí